E vamos, mais uma vez, abrir a Palavra do Senhor nesta manhã. Eu quero convidar você para sentar com tranquilidade. Enquanto você senta, nós vamos abrir as nossas Bíblias em 1º Reis. 1º Livro de Reis, capítulo 17. 1º Livro de Reis, capítulo 17. 1º Livro de Reis, capítulo 17. Vamos abrir lá a Palavra de Deus, versículos de 1 até ao versículo 16. 1º Livro de Reis, capítulo 17, de 1 até ao versículo 16. Diz assim a Palavra do Senhor. Então Elias, o que espita, que habitava em Gileade, disse a Acabe, Vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, se não segundo a minha Palavra. Irmãos, eu tenho meditado neste e em outros textos da Palavra de Deus, em que nós vemos claramente que fatos que acontecem na natureza são provocados por Deus. Assim como Acabe não creu, hoje as pessoas não creem também. As pessoas acham que são meramente fenômenos naturais. O Elninho, a Elninha e tantos outros fenômenos. Mas eu creio, à luz da Bíblia, que todos estes fenômenos têm Deus por detrás, como aconteceu no tempo de Acabe. Houve uma seca de três anos e meio. Durante três anos e meio não choveu sobre a face da terra. Se fossemos os dias de hoje, o que diríamos? É um hino. O que diríamos? As correntes atmosféricas. O que diríamos? Um problema na atmosfera. Mas quem estava por detrás desse problema aqui? Isso era Deus. Era Deus. Como eu creio que Deus continua no controle e no comando de todas as coisas. E nós temos que ter cuidado para que a secularização não nos leve a perder de vista essas verdades da Palavra de Deus. Embora hoje nós tenhamos pessoas experts em matéria de meteorologia, estudo do tempo e tantas outras coisas, Deus continua no controle de todas as coisas que existem. E o que temos no texto então é que durante esse tempo, disse o profeta, nesses anos não haverá orvalho, não haverá chuva, senão segundo a minha palavra. Depois veio a Elias, a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite que está ao Oriente do Jordão. Beberás do ribeiro e eu tenho ordenado aos corvos que a Líde sustenta. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar junto ao ribeiro de Querite que está ao Oriente do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde. E ele bebia do ribeiro. Mas, decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na Terra. E não havia chuva na Terra, porque Deus havia determinado que não choveria. porque Deus é Deus sobre todas as coisas. Absolutamente soberano sobre todas as coisas. Veio-lhe então a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te, vai para Sareta, que pertence a Sidon, ou seja, uma cidade fora de Israel, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Levantou-se, pois, e foi para Sareta. Chegando ele à borda da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água para que eu beba. Quando ela ia buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me também um bocado de pão contigo. Ela, porém, respondeu, Vive o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha, e um pouco de azeite na botija. E eis que estou apanhando alguns pões gravetos, para ele prepará-lo para mim, para o meu filho, a fim de que o comamos e morramos. Ao que lhe disse Elias, Não temas. Vai, faze como dissesse. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-me-o aqui, depois o farás para ti e para o teu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel, A farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeram ele e ela e a sua casa durante muitos dias. Da vasilha a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Elias. Que o Senhor abençoe a sua palavra com a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez, Pai. Aqui está a tua palavra. Creemos que é a palavra do Senhor. Não temos dúvida que é uma palavra inspirada. E Deus, a minha oração agora é que, assim como o Senhor administrou o meu coração, o Senhor administra o coração de cada irmão aqui, aqui os que estão conosco na internet, Deus, traga essa palavra para o dia de hoje, para a época de hoje. Senhor, aplique essa palavra ao coração de cada um de nós. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, como eu comecei dizendo, Elias havia profetizado uma seca muito severa no reinado do perverso rei Acabe de Israel. E por causa disso, e eu estou caminhando rapidamente no texto, por causa disso, Acabe decide matar o profeta. Interessante isso. Ao invés de arrepender, ao invés de pedir perdão a Deus, ele tenta matar o profeta. O problema não era o profeta, o problema era Acabe e o seu pecado. Mas muitas vezes é assim que nós agimos quando a verdade nos atinge. No entanto, Deus que cuida de nós e sempre está no controle de todas as coisas, ele esconde Elias lá junto ao ribeiro, no lugar onde Acabe não iria conseguir procurá-lo. E ali junto àquele ribeiro de águas, então ele é sustentado pelos corvos, ele é alimentado de uma forma sobrenatural por Deus, e ali ele é desedentado naquele rio, e fico imaginando então Elias ali relativamente tranquilo, ele sabe que Deus escondeu, ele sabe que Acabe não vai encontrá-lo, ele está sendo alimentado por Deus, o ribeiro está correndo lá e ele pode beber. No entanto, eu creio que Elias começou a perceber com o passar do tempo, o ribeiro começou, a água do ribeiro começou a ficar cada vez menos água, e até que um dia quando Elias acordou, o ribeiro havia secado. E vocês podem imaginar o que veio ao coração de Elias. A sua tranquilidade, a sua estabilidade, de repente somem. A água do ribeiro havia secado, e ele iria morrer de sede. Há um problema sério aqui. No entanto, queridos, Deus já tinha uma solução preparada. Deus sempre tem soluções para todos os nossos problemas e para todas as nossas dificuldades. É por isso que nós ficamos ansiosos à toa. Porque Deus já tem as soluções, só que nós esquecemos muitas vezes disso. E provavelmente eu creio que Elias tenha ficado um pouco ansioso com aquela situação porque agora o ribeiro havia secado. Queridos, talvez muitos aqui nesta manhã estejam passando ou vivendo a mesma crise que Elias viveu. Talvez você esteja vendo ribeiros secarem na sua vida pessoal. Talvez você esteja vendo ribeiros secarem na sua vida sentimental. aquele namoro em quem você investiu tanto, de repente acabou. Aquela pessoa que parecia tão interessada em você, de repente foi embora. E a sequidão está voltando à sua vida, à sua vida pessoal. Talvez você esteja vendo ribeiros secarem na sua vida familiar. Talvez a sua família que já foi uma família tão unida. Talvez a sua família que já foi uma família tão amorosa, agora esteja se distanciando, as coisas não são mais as mesmas, e você está vendo ribeiros secarem na sua vida familiar. Talvez você esteja vendo ribeiros secarem na sua vida econômica, na sua vida financeira. Talvez você já tenha tido uma situação econômica, financeira tão boa, mas de repente os ribeiros estão secando, você tinha uma poupança, está mexendo nessa poupança, a poupança está diminuindo, olha os vírus e você está ficando nervoso, nervosa, aflito. E se o ribeiro secar? O que vou fazer da minha vida? Era essa a situação de Elias. Talvez na sua vida profissional você se preparou, mas hoje talvez você não consiga ou não tenha conseguido encontrar um emprego na sua área de trabalho, talvez lá na sua empresa a palavra de ordem seja despedimento, as coisas estão confusas, difusas ao seu redor, e você está aqui nesta manhã vendo o ribeiro secando ao seu redor, se isso estiver acontecendo. Ou, quando isso acontecer, saiba que Deus já tem uma solução preparada para você. Se ribeiros estão secando na sua vida, se ribeiros vierem a secar na sua vida, se a provisão vier a secar na sua vida, saiba que Deus já tem uma solução preparada para você. Se os ribeiros se secarem, queridos, ou se a crise se abater sobre as nossas vidas, eu não sei, talvez você aqui nesta manhã esteja enfrentando algum tipo de crise, precisamos imediatamente tomar as mesmas atitudes que Elias tomou. E é sobre essas atitudes que eu desejo lhes falar nesta manhã, e o tema da mensagem é O que fazer se os ribeiros secarem em nossas vidas? O que fazer se os ribeiros secarem? O que é que eu faço se os ribeiros secarem? Ou se os ribeiros estiverem secando? Então, eu gostaria que você, nesta manhã, pudesse pedir ao Senhor, que o Senhor possa ensinar você como Ele ensinou a Elias. A questão não são os ribeiros secarem, mas as atitudes que você vai tomar se isso começar a acontecer. Olhando para a experiência de Elias, nós aprendemos que se os nossos ribeiros secarem, se os nossos ribeiros estiverem secando em alguma área da nossa vida, nós precisamos tomar três atitudes que Elias tomou, para que você possa enfrentar e vencer essa situação. A primeira atitude, meus queridos irmãos, é esperar sempre uma palavra do Senhor. Quando os ribeiros, ou se os ribeiros vierem a secar na sua vida, meu irmão, minha irmã, espere por uma palavra do Senhor para você. O que eu tenho visto é que, quando os ribeiros começam a secar, nós começamos a tomar atitudes, muitas delas desesperadas. Nunca esqueci de um irmão que eu conheci, e de repente eu comecei a enfrentar uma crise na família dele, um dos seus filhos teve um problema sério financeiro, e ele estava muito aflito com essa situação, e ele me procurou para orar, e disse, vou vender o meu carro, vou desfazer de tudo, vou pagar essa dívida. Mas depois eu disse, mas provavelmente não vai dar para pagar. Eu disse, você vai desfazer de tudo isso e vai continuar com a dívida. No momento, peça a Deus uma palavra, não haja impulsivamente, peça ao Senhor uma palavra. Peça a Deus. Irmãos, muitas vezes, quando temos uma crise, nós só pioramos as coisas com as decisões que tomamos, porque não esperamos uma palavra do Senhor, saímos fazendo aquilo que vem na nossa cabeça. Precisamos esperar. Olha o que diz o texto sagrado. Esperar porque o Senhor sempre tem uma palavra com a orientação certa. Nós precisamos aprender isso. Deus tem a orientação que eu preciso. Deus tem. Irmãos, Deus não fez uma faculdade em administração. Deus não fez PhD em finanças. Mas Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele tem sempre uma palavra com a orientação certa. A orientação que você e eu precisamos estar em Deus. Não saia atirando para tudo que é lado. Não saia tomando decisões que só vão piorar. A sua decisão sai. O Senhor tem sempre a orientação certa. Veja o que diz lá nos versículos. O negócio ficou, está pequeno. Vou ter que mudar esse layout aí. Mas é os versículos, deixa eu olhar aqui qual é o versículo aí para você poder acompanhar na sua Bíblia. É o versículo 8 e 9. 8 e 9. Diz lá, então a palavra do Senhor veio a Elias. Essa expressão, então, ela é muito importante. O que ela significa, exatamente, diz que Elias ficou, o quê? Esperando a palavra do Senhor. E agora o que é que eu faço? Eu vou para lá? Eu vou para cá? Eu procuro um parente? Eu vou para Israel? Eu vou... Não! Ele ficou esperando uma palavra do Senhor. E diz então o texto, então a palavra do Senhor veio a Elias. O Senhor trouxe a palavra a Elias. Irmãos, nós precisamos aprender isso, a esperar. Alguém diz que esperar é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Porque nós queremos sempre resolver rapidamente as nossas questões. Mas o que Deus fez foi fazer com que Elias ficasse ali esperando, aguardando. Muitas coisas passaram na mente de Elias. Deveria procurar uma casa de profetas? Deveria procurar um seminário de profetas? Deveria procurar seus parentes? Deveria voltar lá para Jerusalém? O que fazer numa situação como essa? Só Deus tem a orientação que você precisa. Então veio a palavra do Senhor Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, Irmãos, com certeza Elias não havia pensado nisso. Essa orientação de Deus é absolutamente revolucionária para Elias. Jamais Elias podia imaginar que Deus ia trazer esse tipo de orientação. Sidon ficava fora de Israel. Fora da nação de Israel. Para um judeu, o gentio era um ímpio. Mas foi essa a direção que Deus deu para ele. E olha que isso. A orientação do Senhor, ela nunca deve ser questionada. E muitas vezes perdemos muita coisa por isso. A orientação do Senhor, ela não pode ser desprezada nunca. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor diz para nós. Então nessa manhã que você possa aprender essa verdade. Se você está passando uma crise, se os ribeiros estão secando, peça a Deus e espere em Deus uma palavra do Senhor. Deus tem a direção certa. A direção certa. Deus diz, vá imediatamente. Olha o que Deus diz. Deus demorou para responder com certeza, mas quando Deus responde, Deus diz, vá agora, imediatamente, para a cidade de Sarepta. E fica lá. Essa era a direção do Senhor. Quero dizer a você nessa manhã, Deus tem a direção certa, a orientação certa para você. Deus tem a orientação certa, meu irmão. Então consulte ao Senhor, vá para os pés do Senhor, espere uma palavra do Senhor para a sua vida. Devemos esperar, irmãos, porque olha que coisa linda, o Senhor tem sempre uma palavra com a solução perfeita. A solução para você está no Senhor. A solução para a minha vida, para a sua vida, está em Deus, querido. Está no Senhor. A solução não está no governo. A solução não está no político, você conhece. Não está no amigo. A solução perfeita está no Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Verso 9b. Reciclo 9 na sua Bíblia. Olha o que diz agora o Senhor para Elias. Eu já solucionei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Elias, eu já solucionei o seu problema. Eu tenho a solução perfeita. Você não precisa ficar preocupado, não. Eu já ordenei, eu já resolvi o seu problema. E nessa manhã o Senhor está dizendo, Filho, eu já resolvi o seu problema. Eu já resolvi, está resolvido. Está resolvido. Espera a minha palavra. Espera a minha orientação, a minha direção. A solução que eu tenho para você. Só que as soluções de Deus, elas podem não ser convencionais. As soluções de Deus, elas podem não ser racionais. Podem não ser lógicas. A nossa lógica é a nossa razão. Irmãos queridos, jamais, eu creio, você imaginaria que alguém que vai sustentar você é uma pessoa viúva. A menos que seja uma pessoa viúva rica, que tenha muitos recursos. Mas quando o Senhor falou para Elias, talvez Elias tenha que pensar, mas Deus. O Senhor está me mandando para fora de Israel. O Senhor está me mandando lá para Sidon. E o Senhor está dizendo que quem vai me sustentar é uma mulher. E além de mulher é uma viúva. Deus, com todo o respeito, brincadeira, tem hora. Vocês estão entendendo? Queridos, lidar com Deus é a coisa mais fácil e a mais difícil que existe. Sabe por quê? Você nunca conseguirá decifrar Deus. O Senhor sempre nos surpreende. Deus é tremendamente maravilhoso. Irmãos, Deus sempre nos surpreende. Deus nunca age como nós imaginamos que Ele vai agir. Eu estou diante de uma plateia de gente super preparada. Eu creio que a maioria de vocês tem uma graduação. A grande maioria. Eu creio que boa parte de vocês tem pós-graduação. Eu creio que parte de vocês tem mestrado. Alguns de vocês tem doutorado e não sei quando estão fazendo pós-doc e alguma outra coisa a mais. Todos nós hoje nos preparamos. Se você não tem nada disso, se você já fez algum curso, alguma outra coisa. Você entende o ordem de alguma coisa. Alguma coisa você entende. Cabeleiro, sei lá o quê. Mas alguma coisa você entende muito bem. Porque hoje nós somos especialistas em tudo. Nós nos capacitamos o tempo todo. A gente hoje não tem tempo para nada. Por quê? Porque a gente está estudando. E vai parar de estudar quando nunca. Porque a gente precisa se preparar cada vez mais. Cada vez mais capacitado. Cada vez mais. Mas, aí é que está o nosso problema. Começamos a nos capacitar e a confiar em nós mesmos. Nos cursos que fazemos. Nos livros que lemos. Nas autoridades que seguimos. E esquecemos que o nosso Deus quando age. Ele age de uma outra dimensão. Não racional, mas transracional. E quando o Senhor vem para Elias e diz. Olha, eu já resolvi o seu problema. É, que bom, Senhor. Como? Eu ordenei a uma mulher viúva. Mas, Deus. Mulher viúva. E ainda de fora de Israel. Senhor, como pode uma coisa dessas? Irmãos, às vezes a nossa dificuldade é aceitar aquilo que Deus diz. Porque aquilo que Deus diz não se enquadra naquilo que nós pensamos. Não era essa a nossa expectativa. Vocês lembram de Namã? Quando Namã foi lá ao profeta. E quando disseram a ele. Quando aquela menina falou que lá em Israel havia alguém que podia curá-lo. E Namã foi lá na casa do profeta. E Namã foi passando. E foi pensando o quê? Eu vou chegar lá. Eu sou o general. Eu sou o comandante das tropas do rei da Síria. E eu vou chegar lá. E o profeta vai estender um tapete vermelhão. E vai estar lá as pessoas me recebendo. Fazendo deferência. Você recebido. Ele vai chegar até mim. Vai se curvar. Ele vai reconhecer quem eu sou. E ele vai dizer uma palavra. Enfim. Vai me receber com toda a culpa. Essa era a expectativa de Namã. Quando chegou lá. Você olha. Namã está aí. O profeta dizia. O moço vai lá falar para eu se lavar sete vezes no Rio de Jordão. E ele vai ficar curando. Ah, para quê? Namã ficou muito bravo. Eu? Ah, na minha terra tem rio muito melhor. Isso não é rio. Isso é um riacho. Eu pensava que ele ia fazer isso e aquilo. Eu não vou fazer. Quase que Namã perde a bênção. Por quê? Porque ele não entendeu. Essa é a verdade maravilhosa. As soluções de Deus não cabem na nossa mente. Talvez vocês aqui nessa manhã tenham perdido tantas bênçãos de Deus. Porque elas não se encaixam na sua mente. Você diz. Não, isso aqui eu não faço. Isso aqui é loucura demais. Queridos. As coisas de Deus muitas vezes parecem loucura. Para a nossa mente e para a nossa razão. Mas elas sempre dão certo. Para a honra e glória. No nome do Senhor. Então aprenda isso. As soluções de Deus não são as nossas soluções. Não são as nossas soluções. Deus muitas vezes age de uma forma que a gente não pode imaginar. A gente não pode imaginar. A gente diz. Mas Deus. Isso é louco demais. Senhor, isso não vai dar. Deus. Como é que o Senhor vai agir nessa forma? Meu querido. Nessa manhã. Entenda isso. Espere essa palavra do Senhor de Saba. que é essa palavra do Senhor que vai salvar, libertar, curar, transformar a sua vida para a honra e glória do nome do Senhor. Espere. O Senhor tem uma palavra com a direção certa. A solução perfeita para você nessa manhã. Em segundo lugar, se os ribeiros sentarem, nós precisamos tomar uma segunda atitude que Elias tomou. E a segunda atitude é confiar na palavra do Senhor. Confiar na palavra do Senhor. Às vezes nós temos dificuldade de confiar na palavra do Senhor. Irmãos, confiar na palavra não desanimando diante das circunstâncias. O fato de Deus nos dar uma palavra não significa que as circunstâncias mudem automaticamente. Olha o que aconteceu com Elias. Agora vai ser difícil ler o texto. Versículos 10 a 12. Recebeu a palavra do Senhor. Palavra com a direção e com a orientação e solução perfeita. Recebeu essa palavra e diz o texto. Versos 10 a 12. Acompanhe aí. Ele foi. Ele foi. Deus deu uma palavra. Deus deu uma direção. Deus deu uma orientação. Deus deu uma solução. Ele foi. Ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo graveiros. Ele a chamou e perguntou. Pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia ir buscar água, ele gritou. Por favor, traga também um pedaço de pão. Agora veja a resposta da mulher. Olha a resposta dessa mulher viúva que Deus havia dito a ele. O quê? Que tinha ordenado aquela mulher que o sustentasse. Deus falou claramente. Eu ordenei a uma mulher que sustentasse você. Agora ele encontra essa mulher. Pede o sustento à mulher. Olha a resposta da mulher. Juro, pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a pãoamos e depois morramos. Deus, 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 cara aí, Senhor. O Senhor não falou que tinha ordenado uma mulher viúva? Não é essa a mulher viúva? É. Mas, Senhor, eu pedi para a mulher viúva e ela disse que não tem nada, Deus. Mas, Senhor, nós aprendemos algo que é revolucionário. Nós precisamos crer na palavra do Senhor. Crer na palavra do Senhor mesmo diante de situações desfavoráveis. Mesmo diante de situações contrárias. Se o Senhor te deu uma palavra, creia nessa palavra do Senhor. Creia nessa palavra do Senhor Mesmo que as circunstâncias ainda não estejam resolvidas Mesmo que as circunstâncias pareçam adversas O Senhor me deu uma palavra E eu creio nessa palavra do Senhor Irmãos, igreja, é tempo de crermos na palavra do Senhor A palavra de Deus é a palavra de Deus para a nossa vida E nós precisamos crer nela E não olhar as circunstâncias Quando nós olhamos as circunstâncias Muitas vezes as circunstâncias nos atemorizam E ficamos pensando, mas como é que Deus vai agir Numa circunstância tão desfavorável Ele tem as circunstâncias nas suas mãos E nós precisamos crer na palavra do Senhor Nós precisamos confiar na palavra do Senhor Não nos intimidando diante das circunstâncias Veja, quando Elias fala com essa mulher As circunstâncias são décimas Ela diz, olha, eu não tenho Eu não tenho o que comer Eu vou fazer uma fogueirinha Eu vou fazer um pão assado Eu vou morrer com meu filho A gente não tem Mas Elias creu na palavra Ele não se intimidou diante da palavra do Senhor Olha o que diz esse texto Verso 13 Verso 13 Elias, porém, lhe disse Elias não está sendo movido pelas circunstâncias Mas pela palavra, pela fé Na palavra do Senhor Ele não está sendo movido pelas circunstâncias As circunstâncias dizem Não tenho nada Não tenho como resolver o seu problema Mas Deus a ter dito a Elias o quê? Ordenei a uma mulher viúva que sustente você Então vá Ele recebeu aquela palavra Mas olha Elias, porém, lhe disse Não tenha medo Vá para casa e faça o que eu disse Mas primeiro faça um pequeno bolo Com o que você tem E traga para mim E depois faça algo para você E para o seu filho Aprendemos ali, queridos Que a palavra de Deus Ela sempre prevalece A palavra de Deus Sempre prevalece, igreja Nós precisamos crer nessa palavra Não é a palavra de homem Eu creio que hoje em dia Nós estamos seguindo muitas palavras de homem Precisamos seguir a palavra do Senhor A palavra do Senhor, irmãos Ela sempre Ela sempre se cumpre Ela sempre se cumpre Aquela mulher diz para Elias Olha, você deve ter errado Elias não ficou pensando Será que é feio? Será que não é essa viúva? Será que eu entendi mal? Será que Deus não falou que era uma viúva? Será que eu estou equivocado? Não, gente Ele creu na palavra do Senhor Ele creu na palavra do Senhor Ele creu que a palavra do Senhor Haveria de prevalecer sobre as circunstâncias E ela prevalece, igreja A palavra de Deus Ela sempre Há de prevalecer A palavra do Senhor Ela se cumpre Elias tem uma palavra de Deus Eu sabia de uma coisa Se Deus me deu essa palavra Ele vela sobre a sua palavra Para A cumprir Se você aqui nessa manhã Tem uma palavra de Deus Ela vai se cumprir na sua vida O problema É que muitas vezes O que nós temos é a palavra de homem Não a palavra de Deus A palavra de homem não se cumpre Mas a palavra de Deus se cumpre Amém Sabe, igreja A gente anda atrás de profetas e profetizas Ao invés de andar atrás da palavra de Deus Ao invés de andar atrás da palavra de Deus Já me disseram tanta coisa Ao invés de uma pessoa aqui na igreja E ela disse Olha, eu estava olhando para o irmão lá Eu estava vendo E ela falou tanta coisa que ela estava vendo E eu disse Obrigado Mas eu fico com a palavra de Deus Hoje nós temos Essa multidão de desigrejados Frustrados Desanimados Sabe por quê? Porque creram em palavra de homem Palavra de homem Casamento está errado Porque o profeta falou Olha, o Senhor me revelou Que você vai casar com você Uma vez eu vou casar aqui na igreja Eu queria saber disso Olha, vai procurar a pessoa que falou com você Vamos ver foi ele Agora você vai ter a resposta comigo Meu irmão Se você tem que casar com alguém Deus vai falar com você Não é comigo não Eu já estou casado E muito bem casado Você está entendendo? Se Deus quer que você casse com alguém Vai falar com você Que é um interessado Não vai falar para mim Para com isso Nós precisamos parar de ser criancinhas Ser meninos Mas as pessoas hoje Eu não traço a palavra de profeta E profetiza E tem palavra Vai dar tanta palavra por aí Só que depois da tudo errada E a pessoa diz Não é Não é O que não era a palavra do Senhor Você tem que ter palavra de Deus Palavra na palavra Deus fala através da palavra Se alguém falar alguma coisa Peça a confirmação Na palavra de Deus Não acredite na palavra de ninguém Mas creia na palavra de Deus Se alguém der uma palavra a você Seja educado Seja educado Mas diga meu irmão Vamos pedir ao Senhor Que eu confirmo na palavra A sua palavra Se Deus confirmar Amém? Palavra de Deus A palavra do Senhor Sempre vai prevalecer A palavra do Senhor Ela sempre vai se cumprir É por isso É por isso que nós temos um projeto É por isso que nos gatos Todo mundo é desafiado a ler A cada dia a palavra de Deus Pra quê? Pra que Deus traga uma palavra pra você Não é a palavra de pessoa Gente É a palavra de pessoa É a palavra de Deus É a palavra da palavra Peça a Deus Uma palavra da palavra Pra você Nós não precisamos de mais nada Do que já está escrito Na palavra de Deus Deus revelou a nós Na palavra Então nessa manhã Peça a Deus Uma palavra na palavra Crenha nessa palavra Receba essa palavra E saiba querido Que essa palavra Sempre prevalecerá Essa palavra Sempre vai se cumprir Na sua vida Acontece o que acontecer Ainda que alguém diga Não, mas não vai dar Não, mas está difícil Elias porém E diz Não, tenha medo Porque Deus Já determinou Tudo o que vai acontecer Na sua vida Louvado e bendito Ou seja O nome do Senhor Queridos Se os ribeiros Secarem Nós precisamos Esperar Essa palavra Mas nós precisamos Confiar nessa palavra Do Senhor Se os ribeiros Secarem Nossas vidas Nós precisamos Tomar Uma terceira Atitude A terceira atitude É Apropriar Da palavra Do Senhor Nós precisamos Aprender isso Nós precisamos Aprender isso Eu creio que esperar Não é fácil Eu creio que confiar Não é fácil Mas apropriar Da palavra São poucos Os crentes Que aprendem A se apropriar Da palavra De Deus Tornar Tornar Essa palavra Minha Tornar Essa palavra Minha E saber Como agir Com a palavra Do Senhor Apropriar Da palavra Profetizando Com autoridade A palavra Dada Pelo Senhor É profetizar A palavra Do Senhor Não é sair Por aí Profetizando A torta E a direita Como muitos Fazem Mas é você Você recebeu Aquela palavra Você creu Naquela palavra Você confia Nessa palavra E agora Você vai Profetizar A palavra Olha o que diz O versículo 14 Veja Diante de toda Aquela situação